Entre mim e você ou entre eu e você? É o que você vai descobrir na aula de hoje. Você está no canal Português Sem Enrolação? Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar você a compreender a língua portuguesa com explicações fáceis, simples e direto ao ponto. A língua portuguesa é um idioma repleto de normas e regras que muitas vezes confundem mesmo. É comum surgirem equívocos no uso dos pronomes pessoais, especialmente os do caso oblíquo. Pois é, por isso preste atenção. Já que é um conteúdo que as pessoas costumam errar com frequência, manter a atenção na aula de hoje é muito importante para você não cometer o mesmo erro. Os pronomes pessoais do caso reto desempenham uma função de sujeito na oração. E quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles, elas. Então desempenham uma função de sujeito na oração. Agora, os pronomes pessoais oblíquos exercem a função de complemento verbal. Os pronomes oblíquos são... Beleza, tranquilo até aqui, certo? Entre é uma preposição. Se você não sabe o que é preposição, clique no card para aprender porque é muito importante, ok? Se eu usar a preposição entre, eu preciso utilizar o pronome oblíquo. Por isso, o correto não é entre eu e você, e sim entre mim e você, porque mim é um pronome oblíquo. Depois, nós temos você, que é um pronome de tratamento. Ah, professora Liz, mas entre eu e você é mais bonito. Pois é, mas está errado. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. Nem sempre o que soa mais bonito está correto. Detalhe, eu não posso usar o mim, que é pronome oblíquo, certo? Antes de verbo. Por exemplo, a minha mãe pediu para mim fazer. Está errado. O correto é, a minha mãe pediu para eu fazer. Para eu ler, para eu comer, para eu corrigir, para eu atender, para eu escrever. Enfim, eu tenho uma aula no canal sobre o assunto, para mim ou para eu, está passando no card agora. Aconselho que você assista também, combinado? As pessoas também costumam errar muito o uso de para mim e para eu. Então, lembre-se. A preposição entre pede pronome oblíquo. Vamos aos exemplos. Isso fica entre mim e você. A decisão será tomada entre mim e você. A conversa é entre mim e você. Entre eu e você está errado. Eu vou deixar na descrição os links das aulas que podem te ajudar também, ok? Gostou da aula de hoje? Então, deixe o seu like porque é muito importante e me incentiva a continuar gravando mais aulas. Quer fazer parte do canal? Inscreva-se, combinado? Ative o sininho também. Assim, você sempre receberá todas as novidades em primeira mão. Siga a arroba português sem enrolação no Instagram para receber conteúdos por lá também. Então, até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto